Aqui é a continuação da obra que eu estou fazendo aqui para colocar, recolocar esse negócio aqui, que atualmente está assim. Eu vou tirar esse móvel que está podre, que ele era apoiado nessa coisa aí. Isso aí está completamente podre, já tirei uns pedaços e começou a cair. Cheguei à conclusão que ele não era preso aqui, isso aqui não era preso, era mal encostado na parede. Tinha um vão ali que eu enchi com cimento, deixei essa fresta aí e a fresta, na fresta vai enfiar a pedra aqui, a pedra entra aqui dentro e botar um cimento ali para colar. E ali vai uma outra coisa que eu fiz, peças que eu tinha na minha oficina lá, uns pedaços de ferro. Fiz uma mão francesa, uma coisa bem ignorante que vai ficar aqui, nessa posição. Onde trabalhar, assim, onde ficar cansado, mas valeu a pena. Aquilo ali já estava, porque isso aqui tinha um armário, eles andaram mexendo, não sei o que é, aproveitei o cimento ali para o tênico. Ninguém tira o emagrecimento que eu botei, tão duro que é, bárbaro. Bom, vamos ver.